E boas falam, eu sou o Nuninho e bem vindos aqui a mais um vídeo não, primeiro vídeo do canal aqui do canal Nuninho isto vai ser o canal principal do canal do Nuninho Joga, não sei se vocês conhecem mas sou eu que gravei aquele vídeo e neste canal aqui eu vou fazer vlogs, alguns desafios aqui com o meu amigo que está aqui adeus, tudo bem inscreva-nos já e deixe o vosso like então é isso o vídeo eu vou, a partir do dia 15, vou tentar colocar vídeo todos os dias, não, vou começar primeiro por pôr vídeo dia sim dia não e se vocês estiverem a gostar eu vou colocar vídeos todos os dias é vídeo todos os dias inscreva-se no meu canal link na descrição ok, link na descrição o canal dele, que se chama Tumaji Tumaji basta para esquentar nem aparece logo e é isso e espero que tenham o resultado deste vídeo a partir do dia 15 não se esqueçam vai-me para o canal porque vai ter um vídeo acho que vai ser não estou a pensar o que é que vai ser mas pode ser se calhar um vídeo de um desafio tento não rir ainda estou a pensar o que é que vai ser e fui tchau 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 tchau